Estrela de Fé das pessoas, é uma estrela com cauda e que ainda aparece sistematicamente e vai continuar a acontecer. Nós encontramos-nos com o professor Rui Agostinho, que é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e também é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Olá Sr. Professor, como está? Tudo bem, estou ótimo. Sabemos que acabou de dar aqui uma palestra no âmbito do ciclo 60 minutos de Ciência, aqui no Museu Nacional de História Natural e da Ciência e queria lhe perguntar queria lhe colocar a seguinte questão em relação à estrela de Natal podemos dizer que está mais no domínio de uma quimera ou de uma utopia e até mais de um postal mesmo de Natal, conforme o professor há pouco explicou? Podemos enquadrá-la mais assim? Estrela de Natal não tem um fundamento científico profundo e não tem porquê, porque os textos bíblicos de facto são vagos acerca do que é que terá acontecido. agora temos a tradição do presépio ao qual se associou uma estrela isso vem de São Francisco de Assis portanto e a comunidade cristã no mundo inteiro sempre celebrou o nascimento de Cristo dessa maneira e daí eu vou dar-lhe a outra faceta que é a faceta social a faceta das pessoas uma coisa é um facto científico algo que está historicamente comprovado e outra é isto não precisa de uma comprovação histórica é algo que está associado a uma parte importante da vida das pessoas aquelas que são cristãs e portanto irão manter a questão da estrela de Natal sim ou não é irrelevante porque a estrela de Natal não tem aquele cunho que se queria dar ou que só Mateus tentou dar de que indicaria que Cristo a vinda de Cristo ao mundo estaria associado a um sinal dos céus essa não é a mensagem importante na fé cristã por causa disso existe esta parte social da estrela de Natal que também é importante é extremamente importante sociabilidade e catalisadora de solidariedade entre as pessoas e o espírito natalício mas que em nada convergem na área de ciência verdade? Exatamente não há dados não há dados objetivos sobre a sua existência e é fundamental também essa literacia para o público que esteve aqui e também para o público lá de casa não é? para tentar enfim descodificar esta esta questão porque muitas muitas pessoas concordarão que poderá existir uma estrela de Natal o que não corresponde Claro é importante desse ponto de vista sobre a literacia científica mas a estrela de Natal é apenas um aspecto entre milhões quer dizer na história da humanidade já é muito antigo mantém-se por causa de uma tradição que foi levada para a frente mesmo nas nas famílias cristãs mas hoje em dia temos outras coisas que não têm nenhuma prova científica e se mantém como é o caso da homeopatia gera milhões portanto existem as provas exatamente ao contrário de que aquilo não funciona mas as pessoas acreditam é um fenómeno social forte mais que ser um fenómeno social é um fenómeno financeiro tremendamente poderoso portanto eu encaixo esta num problema ainda maior porque envolve dinheiro envolve a exploração financeira de pessoas Ok Agora abordando a temática da comunicação e ciência e fazendo a ponte com este ciclo 60 minutos de ciência aqui no Museu Nacional de História Natural e da Ciência na sua ótica de acordo com o seu percurso académico de acordo com a sua experiência de vida creio que este tipo de iniciativas poderá poderá de facto permitir um aumento de literacia e dar continuidade por exemplo à obra de Carlos Sagan começou também na área da comunicação de ciência e tinha projetos até houve a série televisão e o livro Claro, claro O que é que lhe parece? Eu tenho a certeza absoluta disso a minha início de vida a comunicar com o público foi em 1985 com a passagem do Cometa Allen desde aí que comecei a ter atividades para o público formalmente quando regressei dos Estados Unidos montei no Observatório Astronómico de Lisboa as palestras mensais do Observatório Astronómico fiz um boletim que era enviado a 1.200 escolas sobre a astronomia mensalmente fazia intervenção com a comunicação social no âmbito da astronomia porque é a minha área científica e tenho visto ao longo dos anos todos a importância que estas coisas têm não só para o público genericamente mas também para as escolas portanto a minha atividade ligou-se muito também a ir às escolas a fazer palestras de varia índole obviamente aí de caráter mais pedagógico e de ensinar e discutir temas que as professoras ou os professores não estão à vontade e eu poderia apresentar conhecimento mais recente tudo isso contribui para o conhecimento da cidadania portanto aquilo que é o treinar as pessoas no conhecimento genérico científico de modo que a resposta é sim claro que sim é extremamente importante Muito bem Há muitos anos que não falo sobre a estrela de Belém como é conhecida ou a estrela de Natal não é? Quando comecei as palestras mensais no Observatório em 1994 criei a tradição de todos os anos falar sobre este tema desafiava os alunos na altura já a falarem para o público depois tornou-se um bocadinho repetitivo passou de 2 em 2 anos e às 2 por 3 deixei morrer aquilo então esporadicamente quando me convidava falava sobre este tema mas o tema é muito rico tanto do ponto de vista da astronomia como da cultura como da religião é extremamente interessante mesmo e o que eu vou explorar aqui são essas facetas todas portanto não vou falar sobre o postal de Natal que tem lá uma estrela qualquer vou abordar vários aspectos acerca daquilo que foi e que é a estrela de Belém genericamente e dizer desde já já que aquilo que o António pôs na internet como desafio é será que há uma estrela cadente eu achei piada alguém acredita que foi estrela cadente? levanta o braço eu também eu e a Ana somos dois fervorosos crentes de que foi estrela cadente exatamente obviamente estrela cadente é um evento muito efêmero aparece rapidamente no céu e quando diz olha ali está uma a gente vira cá e já foi portanto acreditemos que foi uma sucessão de estrelas cadentes ao longo daquele tempo todo e alguém tem que justificar porque é que isso aconteceu não é? pois bem o tema o tema é muito longo e eu vou abordar vários aspectos desde a fonte temos que ir à fonte para ver o que é que lá está escrito nós mais recentemente na história da humanidade criou-se a ideia de que seriam três reis magos é o que está escrito? não, não é o que está escrito é uma ideia que passou baseada no facto de de que o menino Jesus levou três prendas dizem uma estrela imensa brilhou estrela estrela é uma palavra problemática estrela não existia na altura a humanidade não tinha estrelas não havia são traduções modernas dos textos antigos ok? portanto eu pus fenómeno astronómico cometa, planeta ou planetas nova ou supernova a estrela parou no céu epá as estrelas não param a rotação da terra é de 24 horas nascem aqui nascem aqui põe-se ali todos os dias fazem isso parou no céu é estranho a estrela ter parado no céu obviamente que há um movimento muito lento se se puserem ao pé de um marco terrestre e virem a lua cheia ou uma lua qualquer como referência ponham um ponto na terra e passado um quarto de hora ela já não está ali anda lentamente mas desloca-se desloca-se efetivamente não para no céu ok? em cada hora faz 15 graus portanto o conceito de que parou no céu é algo que astronomicamente não acontece mesmo portanto temos aqui três tópicos para discutir o que é que foi mesmo astronomicamente depois qual foi a data em que ano é que isto aconteceu se foi um evento astronómico o que é que foi 25 de dezembro será que Cristo não chegou a 25 de dezembro como nós celebramos ou foi 3 de outubro sei lá não havia ainda já havia e vamos ver que havia mas não havia o registro das datas das pessoas havia um censo para contar pessoas com o objetivo de imaginem lá cobrar impostos cobrar impostos cobrar impostos obviamente isso aqui era a parte importante cobrar impostos não é? não, isso hoje não se faz então não há impostos em termos de semiótica de comunicação em ciência e das várias linguagens que podem servir de chapéu digamos assim à disseminação do conhecimento científico ao público em geral qual é o caminho a seguir em termos de das várias linguagens a usar para conquistar o coração e a mente das pessoas porque sabemos também que as temáticas racionais e mais objetivas e mais científicas também são catalisadoras e podem conquistar os outros se forem se for abordado também a questão mais emocional não é? se for abordada como é que estas pessoas como é que as pessoas que tipo de linguagens que tipos de linguagem é que podem de facto abraçar e conduzir ao interesse do público o que é que lhe parece? quem está a fazer comunicação de ciência sim e deixe-me dizer que há um leque de pessoas que faz ciência mas é um leque mais reduzido aquelas que são as pessoas capazes de comunicar aquilo em que estão a fazer para um público não especializado o que é que temos? temos dentro da ciência eu vejo isso ao longo destes anos todos aliás também como aluno da faculdade ok há pessoas que conseguem explicar melhor as coisas do que as outras sim apesar de saberem portanto o ato de ensinar o ato de falar o ato de transmitir é uma arte que muitas vezes é inata e depois tem que ser treinada claro tem que ser treinada e em cima disso tem que lhe acrescentar a dificuldade científica das coisas que quer transmitir pois essa conversão às vezes não é fácil essa conversão é extremamente difícil é necessário uma pessoa ser bem conhecedora das coisas que quer transmitir primeiro claro para poder daí evaporar aquilo que é mais supérfluo e transmitir melhor e transmitir a outra parte que apesar de ter perdido um pouco da sua exatidão científica ainda transmite ainda passa rigor a ideia fundamental e está correta e assenta em um pressuposto rigoroso exatamente e assenta fazer essa transformação usar a linguagem para fazer essa ligação eu vejo que não é toda a gente que o consegue fazer ao longo destes anos todos portanto eu vou já estive em muitas coisas sim todos nós sabemos que não é fácil passar as mensagens não é e mas quando quer ter alguém que seja capaz de fazer uma boa comunicação essas características ou estão lá ou não estão ou não estão e o resultado final depende dessa capacidade quando a pessoa é capaz de passar ideias difíceis de uma maneira que as outras entendem eu vou acrescentar aqui um parênteses claro quem são as outras pessoas essa conversa tem que estar adaptada às outras pessoas e isso é um aspecto importante por exemplo uma pessoa que sabe apenas a tabuada nunca irá perceber numa conversa simplificada aquilo que é um integral matemático não chega lá por muitos por muitas coisas que eu vá fazendo poderei passar uma série de ideias sobre o que é um integral matemático apresentar-lhe uma área debaixo de uma curva a pessoa irá perguntar mas o que é uma área como é que você calcula isso isso